Precificação, isso que você falou faz muito sentido. Você usou um termo aqui que ele é o que mais cabe aqui dentro da questão de preço, que é o valor percebido. Se o cara ele não tem um media kit, se o cara não tem isso... E muito disso, Lucas, eu sou muito grato a tua equipe. Não é à toa que a Motive, no meu coração é a maior do Brasil. Por quê? Um palestrante que ainda não se autogerenciou, ele não sabe a dificuldade de fazer uma logística, de negociar direto com o cliente. Imagina, como que eu vou chegar em você? Ô Lucas, me paga 20 mil aí pela minha palestra. Então esse trabalho por trás dos bastidores que eu vejo, que eu sofri com isso, Lucas, quando eu não tinha, quando eu não era agenciado por vocês, não é jabá nem nada não, tô sendo verdadeiro. Uma pessoa que tava do meu lado tinha que negociar preço. E aí, Francisco, o que a gente faz? Fecha ou não fecha? E você fica no encruzilhado. E eu sei que muitos palestrantes sofrem com isso hoje, Lucas. O cara com medo de perder, ele joga o preço lá embaixo, só que ele não sabe que tá dando um tiro no pé. Então se eu pudesse falar hoje pra um palestrante, ou você tem um trabalho profissional como o da Motive, pra conseguir te precificar, conseguir te vender, conseguir criar logística. Porque não é só o preço da palestra, tem várias coisas. Uma palestra envolve muito mais. Ou então você vai ficar patinando. Eu não gosto de usar muito o termo pesado, mas assim, você tem que escolher. Ou você come filé mignon junto com uma equipe fantástica, ou você come sozinho. E aí, o que você prefere? Filé mignon com certeza. Filé mignon com certeza. Filé mignon com certeza. Filé mignon com certeza. Filé mignon com certeza.